Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Sara. Se você é novo aqui no canal, então já me apresentei para você, tá bom? É só se inscrever aí, tá? E vocês devem estar se perguntando o que eu estou fazendo na minha quarentena, no momento de tela da cama. Então, eu não tenho gravado vídeo porque tem acontecido algumas coisas aqui em casa e aí eu preciso ajudar meus pais e coisa e tal, então não tem como eu estar gravando assim, frequentemente. E aí eu estou botando minha vida mais lá no Instagram, que para quem não me segue vai estar passando aqui embaixo, tá? E hoje eu vim gravar esse vídeo rapidinho, só para mostrar para vocês mais ou menos o que eu fiz esses dias aí, que foi arrumar meu quarto, tentar, né? Pelo menos. E foi isso. Então, bora lá para os videozinhos, tá? Esses vídeos eu peguei lá do meu Instagram, que eu postei. E é isso, vou ver se eu faço mais vídeos, mas por enquanto é só. Um beijo e continuei. Falta arrumar a cômoda, passei a cômoda para cá. Essa ali está ali, meu gato, está ali. O chão, olha como está agora. Estava varrendo. Agora eu vou passar pano aqui no chão, meu gato, olha, o Alex. Estou passando pano aqui no chão, tá? Para ficar cheiroso. Depois eu vou terminar de arrumar essa azul aqui daqui. Vai ser o negócio desse. Tem um aqui dormindo em cima da cômoda e outro em cima do guarda-roupa. Olha os olhos debilhando por causa do faleste. A gente está aqui montando a sapateira, é isso que se fala? Eu acho que esse é o nome. Tá aqui. Isso é o que eu estou montando. Já, mas eu vim aqui. Ai, gente, estou montada. Agora eu estou botando os sapatos. Agora eu já tirei tudo daqui. Minha irmã, sua vó está ali. A parte da minha treinador, ventilador que tem que limpar aqui. E aí essa parte dali para arrumar a cama, etc. Porque essa parte daqui a gente tirou a chica da cama e quase acabando. Já limpi o ventilador, falta arrumar a linha ainda. A cama, passar vassoura e pano no chão, juntar aquelas coisas ali e vão.